Chote real ao vivo! Chote real que tá chegando É a nova formação O quarteto tá formado Vai sentindo a pressão A zopinha vem dançando e rebolando até É diferente dos iguais Começou a curtição Chegou a chote real, bebê Pra cima! Vai, bebê! Essa vai passar no Jornal Nacional, tá ligado? É mais uma do Natas e do AM! Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Joga pra cima, bebê! Pra cima, vai! Balançando, balança Balança esse pupu Vai, joga esse pupu, bebê! Joga esse pupu, bebê! Joga esse pupu! Ai, 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 ai! E joga esse pupu, bebê! Joga esse pupu, neném! Joga esse pupu! Ai, 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 ai! O pão do cinho da XR Que vai fazer bala! O pão do cinho da XR! Pra cima, vai! E ela pode, pode, pode sentar Joga pra cima! Só quem tá solteiro grita Eu, 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 eu! Cê achatinha, bebê! Começou! Pra cima! Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo o saco Joga pra cima! Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada Então joga! Vou balançando Balança Balança esse pupu! Vai! Ai, 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 ai! O pão do cinho da XR Que vai fazer balança! O pão do cinho da XR Vai fazer balança! E ela pode, pode, pode sentar Joga pra cima, bebê! Pra cima! Só quem é fiel Joga a mão pra cima E faz o oi! 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 Chegou a XR, bebê! Vai tentar no parelhão! Vai, vai, vai! Tá chegando mais uma, filha! Pariana falou pra Juliana Cê achatinha, bebê! Falou pra Rafaela Joga pra cima! Que contou pra Randa Que contou pra todas as amigadinhas Fica que a botada é bruta Tá soltada igual não tem E depois que sentou pro puto Não quer sentar pra Joga pra cima, bebê! Oi, oi, oi! É forte! É forte, bebê! É forte, bebê! Bandeira, dona! É forte, bebê! É forte, bebê! Bandeira, dona! Joga o bracinho, bica, pão! Quebra! É quebra! Vai! É forte, é forte, bebê! É forte, bebê! Bandeira, dona! Só quem é fomeguiça grita Oi! 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 Você achou de albibê? Bora meu parceiro Matheus e Meira Tamo junto! Brincimento, clica no celular Meu parceiro do Rio Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela, aqui gotou pra Ana Aqui gotou Aqui a botada é brotada Só cada igual não tem E depois que sentou pro puto Não quer sentar lá Tropa da maravilhosa Vai com nós Pra cima! É forte, bebê! É forte, bebê! É! Bandeira, dona! É! É forte, bebê! É forte, bebê! Bandeira, dona! Joga bracinho a quebra Requela, recela! É forte, é forte, bebê! É forte, bebê! Bandeira, dona! É pra balançar! Oferecimento, aguiara, magistral Línea do celular No parceiro do Rio E o Tiazema do parceiro do Tassu E o Tiazema do parceiro do Tassu E o Tassu Oferecimento, a Lina do Ricos Pra cima! Só quem tá solteiro grita eu! E o Fluminense da Unidão! Eu quero saber sua intenção O que tu quer com meu coração Tão bem pra mim, com malandragem Eu tô querendo a verdade Eu tô querendo a verdade Pra Renata da Baixada, beleza mais! Eu tô querendo a verdade Eu tô querendo a verdade Eu tô querendo a verdade E o Fluminense da Unidão! E o Fluminense da Unidão! Eu tô querendo a Unidão! Tu quer amor, ô putaria Eu tô querendo a verdade Eu tô querendo a verdade E o Fluminense da Unidão! Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério Força assim! Quieta mais! Salsa, salsa Salsa a radinha Salsa, salsa Salsa a radinha Salsa, salsa Salsa Deixa eu te viagem no seu tareiro Muço, ô putaria Vai! Atenção meninas, vai começar o bagulho doido da Xote Suíte quinhentos e seis, foi ela que fez a esculha Na cama, joga pra cima, vai Foi só tapão na bunda, só soca da cocruça Foi só tapão na bunda, só soca da E joguei palinha na língua, aí como é que pode? Joguei palinha na língua, atenção meninas E na frente do espelho ela coquinha o lindo pop Ela pode, pode, essa mina pode, ela pode Eita porra, ela pode, pode Ai meu Deus, joga pra cima, pra cima, vai bebê E aí, balança a cabeça pra lá e pra cá, vai Suíte quinhentos e seis, foi ela que fez a esculha Na cama, joga pra cima Foi só tapão na bunda, só soca da cocruça Foi só tapão na bunda, só soca da E joguei palinha na língua, aí como é que pode? Joguei palinha na língua, quero ouvir geral, geral E na frente do espelho ela coquinha o lindo pop Ela desce, sobe, empina e rebola Ela desce, sobe, pega a visão Ela desce e sobe, empina e rebola Joga pra cima, olha o swing do pica-pau Ela desce, sobe, empina e rebola Ela desce e sobe, empina Me apaixonei por uma menina Aqui tem o metro e sessenta E a tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Que gosta dela uma vez Eu caí no corpo dela Agora eu tô apaixonado Olha o seu interesse E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada amor Tu não pega ela Ela é quem te pega Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada amor Tu não pega ela Ela é quem te pega Joga pra cima, bebê Já se enreve ela Me apaixonei por uma menina Aqui tem um metro e sessenta Tatoagem do seu ex Ela é quem me apaixonei por uma menina Ela é do tipo que acaba uma família Não consegui dormir pensando na lapada dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Joga pra cima, bebê Vai, 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 vai Crescimento, poupa de fruta do Correia, vai do nós Desvelhado, cama redonda, faz o movimento Do ar gelado, fogo na bomba, formação no vento De frente, de lado, de cima, pra baixo, é meio no baixinho Com o clube da short real, vai Faz o boco, vou sentando de quatro Vem no chope, chope, babando e molhado Joga de ladinho, vou encaixando Cara de safada, vem me movimentando Faz o boco, vou sentando de quatro Vem no chope, chope, babando e molhado Joga de ladinho, vou encaixando Quem tá solteiro, levanta a mão pra cima Aê, vem comigo Oi, 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 oi E segura o da becada Bora, Márcio O Teco, o Itamar O alegrão, card, crede Simbora E aê, vai Desvelhado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, de cima, pra baixo, bora, paldinho É com a unha, com o carinho Faz o boco, sentando de quatro Vem no chope, chope, babando e molhado Joga de ladinho, vou encaixando Cara de safada, vem movimentando Faz o boco, sentando de quatro Vem no chope, chope, babando e molhado Joga de ladinho, vou encaixando Cara de safada, vem movimentando Atenção, meu conjunto Vem, moreninho, segue fazer a morena aqui Vem, moreninho, segue fazer a morena aqui Que zinho, do de sentar, posso você se iludir E vem, moreninho, satisfazer a morena aqui E vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Que zen, minuto, de sentar posso você se iludir Bez e minuto de sentar, bebê Bora, a tropa tá maravilhosa, vai Ó, vai, toma, toma, vai Vai, toma, toma, vai Vai, vai, vai Vai, caralho Essa vai passar no Jornal Nacional, bora jacaré de luxo, a loja que me veste, bora ver o parceiro Flávio Tamo junto até o passecar meu irmão, tá ligado? Moreninho sai de fazer morena aqui, moreninho sai de fazer morena aqui E vem moreninho sai de fazer morena aqui, e vem moreninho sai de fazer morena aqui É o DEL, 15 minutos de sentar, faço você se iludir 15 minutos de sentar, joga pra cima vai, ó, ó E olha toma toma vai, toma toma vai, toma toma vai, eita pica pau Olha toma toma vai, toma toma vai, tá com o dedo na tecla do sucesso Atenção meus câmera, pega meu batera estourado, é o pica pau novamente Aí a swing meu preto, a swing não, balapada na orelha louco Repetida no vale tá pura maldade, pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe que a filha é bandida, que faz sacana de saio com as amigas Só chega mais tarde, só chega mais tarde O que que ela quer viver, pra cima? Novinha quer sentar pros cria, pede putaria e eu vou te dar Gostosa toda a delícia, a mãe é se o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, vai Ela pede dos cria, ela tapa na raba, na roda que ela quer, vai Toma, toma Ela pede dos cria, ela tapa na raba, na roda que ela quer, pra cima, pra cima Vai, bebê E desde a lomba lhe tá pura maldade, pai dela nem sonha A filha é bandida, que faz sacana de saio com as amigas Só chega mais tarde, só chega mais tarde O que que ela quer, bebê O que que ela quer, o que ela quer Novinha quer sentar pros cria, pede putaria e eu vou te dar Gostosa toda a delícia, a mãe é se o dia, ela só quer sentar Isso é isso que tu quer, vai Ela pede dos cria, ela tapa na raba, na roda que ela quer, vai Toma, toma Ela pede dos cria, ela tapa na raba, na roda que ela quer, vai Pra cima, toca o trompete, vem Toma o trompete, vai cá, DJ Bora, meu boizão sábio, bora, minha mãe rita Porque ela quer sentar pra mim, é lógico que eu vou Vai, tacar nessa novinha dentro do gol Vim e Chico com esse popô, vou te arrastar, nome dele é sábio na voz, braço que eu vou É que ela quer sentar pra mim, é lógico que eu vou Tá cá com essa novinha dentro do gol Vim e Chico com esse popô, vou te amassar dentro do gol Tá trouxeram pro gol Tá trouxeram pro E Ré do Cério A novinha que me esculachou, olha só como junto virou Com a BM, com a Lante em casa, mas ela só quer pinhão de gol Vim e Chico com esse popô, tá se perguntando Porque minha vida é assim, os paqueiros tem o de novinha Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Quero sentar pra mim, é lógico que eu vou Vai, cora, meu parceiro, bora, é Tony Tamo junto, vem na venda do espinho, ó Tá ligado Vai te amassar dentro do gol Joga pra cima dela E que ela quer sentar pra mim Longe com o que eu vou Taca com essa novinha dentro do gol E esse coco, esse popô Vou te amassar dentro Joga pra cima, bebê Joga a mão pra cima e grita Oi, oi, oi É a chortinha, bebê LD bem gostar com nós Tá ligado? Sucesso! Bora, meu parceiro, Matheus Tamo junto! É lógico que eu vou Taca com essa novinha dentro do gol E esse coco, esse popô Vou te amassar Bora, passarote, tamo junto Pra sério, sério E que ela quer sentar pra mim Longe com o que eu vou Taca com essa novinha dentro do gol E esse coco, esse popô Vou te amassar dentro do gol Vai, bebê A novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a BMW, com a lante em casa Mas ela só que é pinhão de gol Invejoso tá se perguntando Por que minha vida é assim? Com o flaqueiro de novinha O que você tá pra mim, vai? É lógico que eu vou O teco do Itamar tá com nós Taca com essa novinha dentro do gol E esse coco, esse popô Tá chegando aí o grande torneio do meu parceiro Então vai, toma junto E que ela quer sentar pra mim Longe com o que eu vou Taca com essa novinha dentro do gol E esse coco, esse popô Vou te amassar Delícia do camarão, tá com nós Pra sério Agora meu parceiro Paulinho É a tropa da maravilhosa Tá ligado Pressemento 1, fechando você no Tássio Jacaré de luxo Sucesso Vem na simpática Me olhou de canto Quando entrou tem na área Foi no bailão da Serra Aquela se destaca O de Jajó Joga pra cima, bebê Vai, vai, vai E no bico do meio Que ela começa a dançar Os proibidão E que ela começa a dançar Vou manda uma compaça Que não dá pra recusar E pote o rosa língua Parecendo com a boquinha E faça esse favor Essa noite eu vou te deixar louca Rosa língua Joga bracinho, viga palo É pote o rosa língua Parecendo com a boquinha moça Joga bracinho, viga palo Repasse esse favor Essa noite eu vou te deixar louca O rosa língua, viga palo Parecendo com a boquinha Joga bracinho, viga palo Joga bracinho, viga palo Viga palo Pressemento 1, fechando você no Tássio Pote o rosa língua Se de saca Ou de... O MD pra cima E no beco do meio Que ela começa a dançar Os proibidão E que ela começa a dançar Volando uma proposta Que não dá pra recusar E bota o rosa língua E bota o rosa língua Vai, 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 vai E faz esse papo Essa noite eu vou te deixar louca O rosa língua, viga palo Vai, vai, vai E é pra balanção Bora, Aldo, bora Claudinho Gato baboso, cadeira, show Bora com o rosa língua, viga palo Eu me espero o ano inteiro pra chegar o São João Quando eu chego o mês de junho acende logo o fogueirão Que forró com pagão recebe seu paredão O burcão subiu Carolina Eu me espero o ano inteiro pra chegar o São João Eu chego o mês de junho acende logo o fogueirão Que forró com pagão recebe seu paredão 1, 2, 1, 2, 1 E Carolina vai no... Carolina vai no chão Carolina vai no chão Joga pra cima, bebê Short real, não vale Tigrão Bomba, bomba, bomba Sucesso Toda quinta-feira tem quinta-feira dos 20, pô Tá ligado? Ela me espera o ano inteiro Bora, Smith Chego o mês de junho acende logo o fogueirão Que forró com pagão recebe seu paredão O burcão subiu Carolina Ela me espera o ano inteiro pra chegar Chego o mês de junho acende logo o fogueirão Que forró com pagão recebe seu paredão E Carolina vai no... Carolina vai no chão 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 Carolina vai no... Joga pra cima, bebê Só quem tá solteiro grita eu, 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 eu Se achatear, bebê, sucesso Sucesso, bebê, pra cima Roda mais uma da Tazena Blu, é E isso, Del Atenção, senhoritas, vai começar Malvinha senta, pampa E todo mundo sabe disso Vai, ó, olha a pegada que ela tem, bebê E todo mundo sabe disso A novinha vai no chão, a novinha vai no chão A novinha vai no chão Eita, swing, não Opa, a novinha senta, pampa E todo mundo sabe disso Ó, olha a pegada que ela tem, bebê E todo mundo sabe disso A novinha vai no chão, a novinha vai no chão A novinha vai no chão, a novinha vai no chão A novinha vai no chão, a novinha vai Pra cima, bebê Oferecimento, jacaré de luxo No chão, a novinha vai Atualizou mais um, perrae Seixote é Olha o pitbull raivado aí Um refrão não precisa de citado Vou mandar um refrão não precisa de citado Toma dão de whisky no modo pitbull bravo Passa dão de whisky no modo pitbull bravo Eu puxo o cabelo dela É pitbull raivado, vai Ah, vai, ah É pitbull raivado, vai Ah, vai, ah É pitbull raivado, vai Ah, vai, ah É pitbull raivado Repite, põe raivado Repite, põe raivado Repite, põe raivado, vai, vai Repite, põe raivado, pra cima Sucesso! Bora pro parceiro, Matheus de medo, tamo junto Tá ligado? Olha ele, olha ele Eu vou mandar um refrão, não precisa de citar Eu vou mandar um refrão, não precisa de citar Vibra, sardão de uísque, não bota o pitbull brabo Vibra, sardão de uísque, não bota o pitbull brabo Puxa o cabelo, vai, vai Pitbull, vai Repite, põe raivado Repite, põe raivado, vai, vai, vai Repite, põe raivado Repite, põe raivado Repite, põe raivado Ah, tá bom Repite, põe em brazado Repite, põe raivado Joga o parceiro, Matheus de medo Vai Oferecimento do Liga do Senado, Marcelo do Rio Azul Autarquia Amorada com nós, baby Sucesso! LD, veículo, só na área Uau E tá solteiro, grita eu Só quem é flamiguista grita porra Cê achou de ela, baby? Puxa a bunda, ela faz loucura Quando me vê no bairro, vai dar Vem, 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 vem Descendo suave, representa Vá, sentando Pondidinho na boca, véi Descendo suave, representa Vá, joga o bracinho, baby Vai, vai É uma nova emralida que vale a pena Sabe rebolar do beat no americano Com essa bunda, ela faz loucura Com essa bunda, ela faz loucura E quando me vê, bora, meu parceiro, Mago Joga, baby Vem, 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 vem Descendo suave, representa Vá, joga o bracinho, baby É uma nova emralida que vale a pena Sabe rebolar do beat no americano Com essa bunda, ela faz loucura E quando me vê no bairro, ela faz assim Vem, 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 vem Descendo suave, representa Vá, sentando Pondidinho na boca, véi, véi Descendo suave, representa Vá, joga o bracinho, baby Jote, reana, vá, vem Ela sabe quem é Ela sabe quem é Jote, reana, véi Pra xicão Tudo aqui na feira, tia, 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 tia Sucesso Pra xicão O bracimento de seguidora década Opa de fruto do coelho E aí E tá o quê? Então joga-se teu capitão Vem que vem outra vez Cê tá pro chefão Sua marquinha de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Senhoras e senhores Vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tô, toma, 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 toma Tô, toma, 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 toma Bora, Frank, bora, Frank, bora, Giga Tchuuu É a show de aguladeira, bora, Aldo Bora, Claudio E aí E bola, e brisa, e a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até se humilhecer Faz assim, vem em mim, vem em mim, bora passarote Bora passarote, e aí, vai Toma, 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 pá, né, toma, né Toma, 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 e aí E toma, e toma, e toma Bora, Itamar, safado, aí E toma, toma Dia 23, tem chão de real no boteco, Itamar Vai, atuarizou Toma, toma, a gente vem E aí, poupa de fruto coelho Vai, Megrão, grande card, tamo junto Sucesso Estúdio John Music, gravando tudo, tamo junto Bora, John Music, tá ligado que é nóis, hein, meu irmão Melhor estúdio, melhor estúdio, tá ligado É assim, ó Tudo isso, filme preto, esconde os amassos E nesse touro branco, na estrada de terra Abandona o tirando Eu tô gostando Ela joga pra cima, vai, vai E aí, poupa de fruto coelho E ela quer provar o meu mel Feitiche dela é o tigrão de chapéu Retira minha fivela que eu te levo ao céu Bora, meu parceiro tigrão O melhor apresentador de Manaus Ó O provou aquele corpinho, chama Bomba, 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 tigrão E aí, é O movimenta na mola da rã É, o movimenta, vai Ela pirou na dona de rã E provou aquele corpo, bora, Gustavo E provou no vaqueiro, a blogueirinha virou fã O movimenta na mola da rã Bora, meus jogadores, bora, panetone Bora, passar, ó Contiço que eu me treto Esconde os amassos E nesse touro branco Bora, meu dançalino Abordona Eu tô gostando Da novinha galopando Vai, eu tô gostando Pega a visão do meu beijo Ela quer provar o meu mel O feitiço dela é o Abraão Vai, meu filho Ai, caralho Bora, pica-pau Joga nos peitos, meu batera Ó Ela pirou O provou do vaqueiro, a blogueirinha Manda boca, swing, swing, swing Tem que respeitar a choteão Ela pirou na dor de rã E provou aquele corpinho até de manhã E provou do vaqueiro, a blogueirinha virou fã Movimenta na mola da rã Tá com o dedo na tecla do sucesso Jorge! O teco do Itamar tá com nós Bora, gente A melhor quinta-feira de Manaus Atualizou, bebê E é o Bel Vai! Atenção, meninas Chegou a hora Uaaaaaah Uaaaaaah Uuuuuh Só de cá, só de burro Postura de camo Obsegando tudo Com o meu copo na mão O meu filho tá batendo Derramei, tá balançando Tem maloca de quebra Vai! Com a máscara levando Mas respeite a mina Revasca tão bem de que eu não, hein não Rezinha na favena É sempre suado Tem bebida a vontade O teu grave tá batendo E a rabinha tá balançando O coro tá comendo E o quarto quebrando, nega Vai no chão, bê 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 Vai no chão É, mais, só um ato, gente Vai no chão, bê Vai no chão, bê Vai no chão, bê Vai no chão, bê Ai Que puta Ria Só de calma, só de burro Posturado em calmo Observando tudo Com o meu corpo na mão O grave tá batendo Derramei, tá balançando Tem maloca de quebra Por mais que ela demora Mas respeite a mina Revasca sua mente Que eu não, hein não Rezinha na favena Esse pessoal Silva transporte Porque o cabra batendo Derramei, tá balançando O coro tá comendo E o quarto quebrando Vai no chão, bê Vai no chão, bê Vai no chão, bê É mais um adore, gê Vai no chão, bê Atenção, meu batido Sai, puta Alien Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai na chão Vai no chão, bê Vai no chão, bê É mais um adore, gê Vai no chão, bê Vai no chão, bê Vai no chão, bê Ei Só que F.L. grita Oi 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 É a chocinha do bebê, tá ligado? Cai no meu papi Aí o bagulho foi Nós volta, volta tudo Soca tudo, volta tudo É o teu de chapéu Cai no meu papi Aí o bagulho foi Nós volta, volta tudo E soca tudo, bó Na traseira Blue R pra cima Vai, 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 vai O iPhone no suporte avistou E brisou no cabelinho do menor E passou cinco minutos Ela arrastou E mexeu cuspidibu É um papo só E tá vai descendo Talvez a forte Pode vir novinha Tá com você, tá no para Cheio de desano Quer fazer o tiglog Vai, vumora Vamos pra sempre A gente gosta Tô feio de quadro Não bota, bota Vai, vai, vai Cai no meu papi E aí Aí o bagulho foi Nós volta, volta tudo E aí Soca tudo, bota tudo Deu, deu E chapéu Cai no meu papi Cai no meu papi E aí Aí o bagulho foi E aí Nós volta, volta tudo E aí Soca Joga pra cima, bebê Shot real novamente Vai! Passaram a bola do Freelance na área Tá ligado? Vai, vai, vai O bagulho foi E aí O bagulho foi E aí Nós volta, volta, volta E aí Cai no meu papi Cai no meu papi Cai no meu papi Cai no meu papi E aí Nós volta, volta tudo E aí Ressalvando meu parceiro Filhão Vai, vim! Pra cima! Ah! O iPhone no suporte Ela visto E brisou no caberninho Dormenor E passou cinco minutos, ela arrastou E mexeu com os pitbulls, é um papo só Eita, vai descendo, tá lançar forte Pode vir novinha, tá com você, tá no pará E de dentro, não pega pra Deus, tiglog, vai Eita, porra, macia, a gente sente, encosta Tu fica de quarto, não bota, bota Joga pra cima, vai, meu bem Aí no meu papi, papi Aí barulho, flor Nós bota, bota tudo Soca tudo, bota tudo É o teu, é o teu Cai no meu papi Aí o bagulho, flor E desbrança na área Vai, soca, soca tudo Vai, bota tudo, soca tudo Joga pra cima, vai, meu bem Short real, mora, desculpa Vai, vai, short real pra mim Ela sabe quem é Short real, não vai, meu bem Sucesso Let's go, baby Se é o hino, tá ligado Bora, tropa da maravilhosa, tá com nóis Os menino, tá com pacote Dentro da mala Montando forte Dentro da sala Ficou-se forte Porque os cara Tá todo dia Joga pra cima, vai Ó Tá revumada Tem doce Eita, porra Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer E tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder E se ela me pedir, homenagem vai ter Pegue essa grana pra fazer chover Olha os favela do poder Tirando onda Norte e a sombra É os valoca de SP Pegue essa grana pra fazer chover Os favela do poder Tirando onda Norte e a sombra É os valoca de SP, bebê Let's go Atualizou mais uma no seu pareidão Tá ligado? Agora a banda brilhante Tá com bola, hein? Os meninos tá com pacote Dentro da mala Montando forte Dentro da sala Ficou-se morte Porque os cara Tá todo dia Com as putas Na louca de bala E aí? Na revoada Tem doce Se preferir MD Só ligar que nós pode te trazer E tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder E se ela me pedir emmenagem Tá ligado, minha filha? Pra cima, vai! Ó! Pega essa grana pra fazer chover Os favelado O jacaré de luxo Tirando onda Norte e a sombra É os valoca de SP Pega essa grana Pra fazer chover Os favelado No poder Tirando onda Norte e a sombra É os valoca de SP Ah, Rádio Swing não É, viu Magalhães? Agora quer mais uma É sucesso? É, só vai passar No Jornal Nacional Boteca do Intomar Agora a John Mills Que? Tá ligado? Pra lá, Netanzinho Eu não sumi não, bicho Eu tô aqui, bebê É, será que é diretamente Na Bahia O Sengu é diferente Olha meu parceiro Paulinho Olha o Sengu é bebê Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potroca Que me deixava todo bagunçado Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potroca Que me deixava Eu tive o amor O amor tão bonito Me sentava galubava Rebalando gostosinho Eu tive o amor O amor tão bonito Me sentava galubava Rebalando gostosinho Vou te contar um segredo Eu não me sentava galubava Me sentava galubava Rebalando gostosinho Eu não me sentava negra Eu não me sentava Eu não me sentava Eu vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potroca Que me deixava todo bagunçado Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potroca Que me deixava Eu tive o amor O amor tão bonito O que sentava, agalomava, rebolar ao gostecinho O que sentava, oferecendo esse gremio no coletivo Eu tive o amor, um amor tão bonito O que sentava, agalomava, rebolar ao gostecinho Botava fogo da cama de mim no globo O que ensinava galo, bava, remorado gostosinho Botava fogo da cama de mim no globo Todo mundo falou Que que é o nosso amor Eu era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós hoje eu ter Olha aí! Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde é Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até ouvindo o tempo Se a sorte é a bebê Bora Rupa, bora Milena Tamo junto Se a sorte é o Vai! Olha aí! Só sim é só Todo mundo falou Todo mundo falou Todo mundo falou E que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Bora, Samuel! Mas não vi ninguém E que o nosso amor Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós hoje eu ter Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca Opa, desculpa E olha onde a gente chegou Só porque ele é gordo Tu quer dar comida pro cara, pô? Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Se a sorte é o bebê 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 Falando de amor Olha aí! Volta mais uma bebê Vai! Essa é a missão do gosta Pra cima! Cinco da manhã Dia amanhecendo Na piscina Tem cavalo correndo O litrole dela Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Pra lá de ver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na baquejada Mas a mente nela E aí? Chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Eu na baquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Saudade da minha morena Para o meu parceiro Betinho do corte Uai, baby Sucesso Olha aí E cinco da manhã Dia amanhecendo Na piscina Ainda tem cavalo E agora Um litro de terra Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na baquejada Eu tô na baquejada Mas a mente nela Eu tô na baquejada Eu tô na baquejada Eu chorei Eu tô na baquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Eu na baquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Já lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da morabela Vai! Short real na rola E falando de amor Cê é short real, baby E o nome dele é Gilmero Falando de amor Xô!